E aí, galera, que bom que você está aí. Nós estamos aqui para mais um episódio, para a gente comentar aqui a lição da Escola Sabatina Jovem. Bora! E eu estou com o meu amigo... David. David, que você conhece, estava com a gente no primeiro episódio. E o meu amigo... Rômulo. O que você faz aqui, cara? Eu faço teologia, estou no quarto ano de teologia, último ano, graças a Deus. Glória a Deus. Que top, cara, que top. Isso é muito bom, isso é muito bom. Bom, se você está curtindo, não esquece de curtir aí, cara. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho, receba as notificações, comente embaixo, que isso é muito importante também. Deixe sua pergunta e tal, e suas sugestões para a gente. Nós vamos estudar uma lição muito importante hoje, e antes disso a gente vai começar orando. Se conecte com a gente. Querido Deus, obrigado porque Tu és nosso, nós somos Teus, e aqui na Tua Palavra a gente quer mergulhar para tirar dela, Senhor, as lições para a nossa vida. Nos abençoe neste momento e abençoe as pessoas que estão com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cara, vocês estavam falando de uma pergunta aí, né? Sim. Pastor, me responde essa aqui. Se Deus é um ser onipotente, onipresente, onisciente, um ser grandioso, por que foi necessário Ele criar um dia de descanso? Ele descansa nesse dia? Porque a Bíblia fala lá em Gênesis 2 que Ele descansou. Qual é a resposta para isso? Cara, um barato isso aí, né? Porque ninguém estava cansado. Eu acho legal que algumas pessoas perguntam assim, por que Deus criou um dia de descanso se Ele não estava cansado? Deus não estava cansado e Adão muito menos, né? Não tinha ninguém cansado. Mas é interessante a gente começar a pensar qual é o significado das palavras, não só no nosso contexto, mas no contexto da Bíblia. Da Bíblia. Ele cessou. Vamos pensar em algumas coisas. Quando eu olho para o texto de Gênesis, se você está com a Bíblia aí, está acompanhando com a Bíblia ou não, no celular, dá uma olhadinha. Gênesis, capítulo 2. Diz assim, versículos 1, 2 e 3. Vocês estão aí? Sim. Lê aí, David. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Que trabalho é isso? Aham. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia que Ele descansou de toda a obra da criação. Dá uma olhada agora em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Versículo? 3. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse, Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. É interessante que nesse texto Ele diz entrar em um descanso. Ele não está falando de você descansar, no sentido que a gente pensa assim, a gente pergunta, que é simplesmente relaxar ou aliviar o cansaço. Entrar em um descanso é estar em um estado. Se a gente começar a completar com isso, segundo Samuel, capítulo 7, verso 1. Segundo Samuel, 7, 1. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino, e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. E o que está escrito na sua Bíblia assim mesmo? Segundo Samuel, calma aí que ainda estou achando, 7, 1. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio, o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os inimigos ao redor. Livrou dos seus inimigos, deu descanso de todos os inimigos. O que aconteceu com Davi nesse momento? Davi estava pleno no seu reinado e não havia mais o que conquistar, não havia lutas para fazer. Então essa expressão descanso na Bíblia é uma expressão técnica. Ela é muito mais do que simplesmente aliviar o cansaço. Descansar é o momento onde a plenitude de uma ação é feita. Então Deus entra contra o nada, vence o nada, produz um mundo perfeito e agora ele tem um reino. E esse reino que é o reino de Deus, você é convidado a participar do descanso dele. É por isso que não fazemos nada, porque todo esse tempo é o tempo do descanso dele. Se você olhar para o mandamento, e o mandamento do sábado é importante que a gente veja isso, em nenhum momento no mandamento ele fala que o descanso é seu. Êxodo capítulo 20, verso 8 em diante. Posso ler isso? Por favor. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia, o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Você é convidado a santificar. Você trabalha todos os dias e nesse dia você entra no descanso dEle. E descanso dEle não é simplesmente repetindo um exercício contra a fadiga. O descanso dEle é a celebração de Ele ter estabelecido um reino para você. Isso é descanso. É um encontro? É um encontro e o sábado nesse sentido é... E aí é muito top o que você falou. Muito mais do que parar. Qual foi o primeiro dia da vida social de Adão? Foi sábado. Foi sábado. Deus fez Adão para Ele. Deus fez você e eu para Ele. Para Ele. E como eu fui feito para Ele, não faria sentido que Ele me fizesse sem que nenhum dia esse encontro não acontecesse com intimidade. Então, como eu fui feito para Deus, eu entro no descanso dEle para um dia de intimidade com Ele. Então, beleza, Robson. O que acontece? Entendemos melhor que descansar no sábado não é simplesmente dormir, deitar e ficar lá relaxando o dia inteiro de perna para o ar, correto? Corretíssimo. Então, mas as pessoas leem esse verso dos Dez Mandamentos, essa lei, e determinam algumas coisas que podem e o que não podem fazer durante esse dia, que é um dia especial de acordo com a Bíblia. Existem mesmo coisas que a gente pode delimitar, que pode, que não pode? Ou, perguntando melhor, para a gente não ficar perguntando igual aos fariseus, o que pode, o que se deve ser, o que é coerente fazer no sábado? Legal, né, sua pergunta. Se a gente for pensar e olhar para a Bíblia, ela deixa claro mesmo. Tem uma lista de coisas que você não pode. No próprio mandamento, ele fala, não farás nenhum trabalho. Ponto. Na explicação em Isaías, ele diz, não cuide dos seus próprios interesses, não gaste tempo com palavras vãs. É um dia santo. Então, as coisas que podem são as coisas santificadas próprias deste dia. Ou seja, separadas dentro do propósito deste dia. Você vê pessoas citando na Bíblia coisas em relação a trabalho e tal. Então, tem lá muitas coisas que se pode e não pode fazer, a gente pode perceber. Mas a gente tem que entender o princípio disso. Então, eu disse que o sábado é um dia de adoração e a adoração é um relacionamento. A adoração que Deus quer de você é uma adoração baseada em amor. Portanto, você nunca vai adorar genuinamente a Deus se você não tem um relacionamento de intimidade com Ele. A adoração é isso. Então, eu vou dar um exemplo para a gente. Gente, a gente se encontra aqui, somos amigos de faculdade. E como amigos de faculdade, a gente tem uma relação baseada nas nossas atividades acadêmicas. Isso pode gerar intimidade para a gente? Não é muito difícil você desenvolver intimidade com nossa relação de coleguismo. O que geralmente os colegas de faculdade fazem? Eles criam momentos onde isso pode ser proporcionado, correto? Então, digamos que a gente marca aí, eu vou te receber na minha casa. O que você espera, quando você sai da sua casa para ir para a minha, do meu comportamento quando eu marquei um dia para te receber em casa? Que você pare tudo e esteja ali disponível para mim, que a gente venha compartilhar bons momentos juntos. No mínimo, né? Agora, imagina você chegando na minha casa e eu falo assim, cara, senta aí que eu vou lavar o carro. Aí você fica lá. Senta aí que eu quero... Não precisa nem chamar. Cara, você vai se irritar, você vai se sentir ofendido, não é? Imagina você chegar lá na minha casa e eu falo, cara, eu estou só terminando de assistir um documentário aqui, mas fica à vontade. Quando a gente fala de sábado, pelo que a gente falou logo no começo, é mais do que isso. Porque você não está recebendo Deus na sua casa. Você não está recebendo Deus e dedicando tempo para Ele. Você está sendo recebido na casa dEle e no tempo dEle, porque o descanso é dEle. Adão não cria. É Deus que cria. O descanso é meu, do qual você está convidado a fazer parte. Então é mais do que isso. É você ir para a minha casa e levar coisas para você fazer lá, enquanto eu preparei tudo para te receber. O que se pode pensar de princípio para o sábado, sábado de relacionamento? O que eu, de cara, não vou fazer? Aquilo que concorra com a intimidade que Deus me propôs nesse dia de sábado. Nessa linha de raciocínio daquilo que a gente não deve fazer, vamos partir agora da parte que a gente deve fazer. A gente sabe que Jesus cuidava muito das pessoas e Ele realizava ações no sábado. Principalmente ações sociais, que tinham a ver com o próximo. Nós devemos ter esse exemplo de Jesus como parâmetro daquilo que nós devemos fazer no sábado? Tá. Aí eu quero botar mais fogo, então, na questão. Tanto é que Ele está falando das coisas que Jesus fazia, que Ele fazia alguns trabalhos. E tinham as regras lá, na época dos fariseus também, que não podia colher nada, que não podia andar tantos quilômetros, que não podia cuspir no chão que estava agona grama, que o alfaiate não podia andar com as coisas dEle no bolso, que era pecado também. E aí? Essas coisas estão corretas? Não estão? Não, Jesus transgrediu o mandamento? Não, e aí? Cara, tem uma frase que você falou que responde uma pergunta sua. Jesus é nosso exemplo? Sim, sim. Ou seja, se você quer se perguntar alguma coisa sobre a sua relação com Deus, pergunte para Jesus. Isso é ponto. E tem uma outra coisa muito importante para você pensar, para você pensar. Pecado muitas vezes consiste em eu pegar o que é santo e tratar como profano. Mas também é pecado eu pegar o que é profano e tratá-lo como se fosse santo. Pecamos muitas vezes no sábado, quando a gente não guarda o sábado dentro da santidade que Ele propõe, dentro da santidade dEle. Mas tanto também é pecado, quando eu começo a transformar no que é santo, coisas que Deus não disse que seria santo. E isso acontece porque a gente perde a noção de santidade. Santidade na Bíblia nunca está desconectada de utilidade. Nada é santo por si só para ser simplesmente distinto, separado e sem propósito. Então nós não somos apenas, ou as coisas que Deus separa, elas não se separam apenas de alguma coisa. Ele separa para alguma coisa. Então o sábado é um dia separado dos outros dias da semana para um relacionamento com Cristo e seu semelhante. Como que era o sábado de Cristo? O sábado de Cristo é perfeito. Algumas pessoas chegam a falar assim, mas Cristo trabalhava no sábado. Cita um texto bíblico quando se vê Jesus Cristo na carpintaria de sábado. Isso não existe. Jesus cuidando de ovelhas no sábado. Jesus fazendo um guarda-roupa no sábado. Isso não acontece. Qual era o trabalho que Jesus realizava no sábado? O trabalho que Jesus realizava no sábado era fazer milagres e beneficiar as outras pessoas. Ele disse claramente, é lícito fazer bem aos sábados. Mais que isso, né? Quando a gente olha para essa palavra traduzida como lícito, que na nossa língua ele fica meio restrito. Mas o que ele quer dizer é que no sábado é um dia de fazer o bem. Porque quando você faz alguma coisa dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Trabalhar em prol do sábado é um sentido de compreensão disso mesmo. Isso não significa que eu não tenha que me preparar e que eu tenho que fazer coisas no sábado que elas poderiam ser evitadas de fazer. Mas também não significa que eu tenho que negligenciar necessidades no sábado porque eu estou me isolando num sábado que Deus não propôs que acontecesse. É interessante então que o sábado ele não tem a ver só com aquilo que nós não devemos fazer. O sábado ele tem a ver com aquilo que nós devemos também fazer. É só pensar o seguinte, pensa de como seria a sua relação com o necessitado de segunda-feira. Porque se você chegar para mim e falar assim, cara, você pode me ajudar a fazer tal coisa, sei lá o que for, encher uma laje na segunda-feira? Eu falo, cara, segunda-feira eu estou trabalhando, eu tenho uma relação com o meu patrão. Terça-feira é a mesma coisa, não sabe, não tem o que dizer. Ele já separa o dia para criar possibilidades de auxílio. Não que você não tenha que ajudar as pessoas durante a semana, você tem que fazer isso e tudo o que você pode. Mas no sábado tem mil possibilidades. Você está amplo para isso. Deus fala assim, vamos juntos, porque isso é intimidade. Intimidade é você falar com alguém, você ouvir alguém, você fazer coisas junto com alguém, com o cristão mesmo. Então, Robson, mas eu ouvi falar uma vez, emendando nessa coisa do serviço e que a gente deve fazer coisas diferentes no sábado, mas também coisas que talvez a gente faz durante a semana. É verdade então que o sábado, talvez, o que a gente faz nele, seja um resultado de toda a nossa comunhão com Deus durante o restante da semana? Sim, eu vou dizer por uma experiência pessoal e a gente vai caminhando para isso. Quando você começa a fazer meditações, ter uma vida devocional pela manhã, acontece uma coisa com as pessoas. Comigo é assim, eu estou lá e vou dedicar aí 15 minutos. Nesses 15 minutos eu oro, eu leio a Bíblia, eu leio a lição. No outro dia eu já vou perceber que 15 minutos não dá, porque as orações vão ficando cada vez mais longas. E o seu estudo vai ficando mais demorado e mais aprofundado. E depois no outro dia não dá também. E do outro não dá também. E aí quando você começa a expandir aquele momento de intimidade com Deus durante a semana, até o final de semana você já sacou que não está dando. É como você estar apaixonado por alguém. E quando você está apaixonado por alguém, o tempo que você passa com ela, ele é sempre um tempo muito curto, até que você anseia pelo momento que você vai passar o tempo todo com ela. São tipo as ligações, né? Você começa o relacionamento, você fala 5 minutos lá e não sei o que. Depois vai aumentando, vai aumentando e você vira uma madrugada. E tem que ser assim com Deus também. E tem que ser assim. E o sábado é o momento de falar, ah, que maravilha, que beleza. Agora eu posso ficar o dia inteiro contigo. Esse dia inteiro contigo, Deus, não é um dia egoísta, porque você não apenas vai falar com Ele. E não é um dia fechado 24 horas em casa também, porque o seu relacionamento com Deus pode culminar no serviço para com as outras pessoas, como Jesus fazia. E a gente terminar aqui o nosso episódio e falar assim, cara, agora vamos lá fazer alguma coisa. A questão não é só fazer alguma coisa, é você vai fazer alguma coisa junto com Ele. A intimidade aumenta. Isso é muito legal, isso é o sentido do sábado. É legal a gente pensar nisso, porque a igreja também é a mesma coisa. A gente não apenas vem para a igreja para ser convencido a se tornar adorador. Um culto é uma reunião de adoradores. Adoradores gostam de culto, como pessoas que gostam de passar tempo com Deus durante a semana, gostam de mais tempo em um momento que Ele determinou. O sábado é isso, ele culmina aquele relacionamento truncado que temos durante a semana. A gente precisa disso, senão não há intimidade. E eu queria que você pensasse muito sobre isso. O sábado de Jesus era um sábado fantástico e maravilhoso para todo mundo. As pessoas celebravam o sábado de Jesus, porque no sábado Ele saía curando, tratando bem as pessoas, falando com as pessoas de uma maneira livre. Não que Jesus não fizesse isso durante todos os outros dias da semana, porque o ministério dEle é um ministério marcado por cura, por pregações e por benefício às outras pessoas. Mas as pessoas começaram a entender que a maneira como Jesus guardava o sábado trazia um bem maravilhoso para elas. E a minha pergunta para você é o quanto as regras que você tem colocado na sua vida têm beneficiado as outras pessoas. O que os seus vizinhos, seus amigos, sua família, seus colegas de faculdade têm ganhado na maneira como você se aproximou de Jesus e como o seu sábado tem sido bênção para as outras pessoas. Nós devemos ser o tipo de pessoa, mesmo que nesse mundo, e mesmo que danificados, devemos ser o tipo de pessoas que as pessoas devem ter noção daquilo que elas vão encontrar na eternidade. E a eternidade é a intimidade com Cristo. E é disso que Ele nos chamou para fazer. É isso que devemos fazer. Deus convida você hoje a entrar no descanso dEle, participar com Ele do descanso, e nele, por causa dEle, e com Ele, trazer para as pessoas uma ideia de céu. Continue com a gente. Não se esqueça de curtir. Não se esqueça de deixar seu comentário. E semana que vem nós estamos aí. Sexta-feira tem um novo vídeo. Deus abençoe você.